Diretora-Geral Prestação Saúde e Ministério Saúde, Odete Viegas, atua a declaração nela, houve a conferência, a imprensa e a centro convenções dele. Odete explica, na Covid-19, mas se já surto o selo que foi ameaçado para a saúde pública e o Timor-Leste, a nesta mora de dengue, não conseguiu matá-la em uma naimualu. A gente tem que continuar, investiga, não responde basura, o selo não emergência há nenhuma dengue, mas o que estamos na fã também focando e tornei a energia no recurso onde responde com a Covid-19. Nós fã também se vai na be, bem na liro, há nenhuma hom歩 que vai no meu lado, e não nos vai entrar, não nos vai entrar, mas não nos vai entrar na colombia. Tese no fociduut nebe moris bezig iha itania helafatin. Halot sasan sira iha umalaran no mosh iha liur. Usa muskiteiro gatoba iha muskiteiro nha okos. Usa faru kakal sanaru banjira halo actividade iha fatin sira nebe nakonuho susu. Usa imoru antisusu hanesan imoru nebe ita uza iha kulit. Autan imoru nebe uza hodi rega hanesan bai gonga hits. Nomos imoru nebe tau iha be laran laos behemu mai be ita uza abate ba iha tankisirne. Usu tulu ba iha servizu saudi nebe besi atubela halo fumigasan rega susu iha itania comunidade. Tudados cumulativo Ministério Saudi hau si fulan janeiro to oloran ruanulu resen hitu fulan abril. Númeru paciente denge iha territorio timor-leste sae ona barihun ida li manulu. Iha dili hamutu kazu atusnen ruanulu resen walu, no ermera iha kazu atusrua si anulu resen tolu. Tu ir quedas u município si acelo. Mesmo nuné, município Vikeke, Horeoa, sedauk infetado ba moras dengue. Sidalia Fátima, Jaime dos Santos, Diemén.